Olá, espectadores do Imagine! Eu começo esse vídeo agradecendo a todos que têm ajudado o canal. Esse é o nosso contato para você poder mandar imagem, se quiser, e também se você quiser mandar uma contribuição para que a gente possa filmar em mais lugares. Esse é o cemitério da Lapa, em São Paulo, capital. Quem nos envia as imagens é a Karina Morales e essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, saiu ontem, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E se você gosta do Imagine, já deixa o seu like aí no início para que você não esqueça depois. Se você não gostar do vídeo, você retira o like. O seu comentário também é muito importante. Dê sugestões, conta de onde você está assistindo. Você pode até deixar um coraçãozinho, uma florzinha, porque isso ajuda o nosso canal. O YouTube mostra o vídeo para mais pessoas e para você também avisando toda vez que tiver vídeos novos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Por favor, assista até o final. Muito obrigada e até daqui a pouco. Tchau. 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 pelas imagens muito obrigada a todos e até amanhã aproveite para adquirir essa balança num preço super especial por tempo limitado a família toda vai gostar ela tem várias funcionalidades e está num preço inacreditável pessoal confira clicando no link que está abaixo do vídeo aí na descrição e também no comentário fixo se você gostar dessa balança e comprar com o nosso link uma pequena parte da sua compra vem para ajudar o nosso canal com a confiança e a segurança do mercado livre você recebe aí na sua casa muito obrigada a todos e até amanhã